Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer um desafio, gente, que vai ser muito legal, patrocinado aqui pela Delchips, que é Se caíram ou morrer no Thor of Hell, eu tenho que provar uma batatinha Delchips, isso mesmo, gente! Então, pessoal, já que no início do vídeo eu quero convidar vocês a irem lá no Instagram deles, arroba Delchips oficial, nossa, eu dei uma bugada aqui! E comentarem na última postagem deles, hashtag Vim pela Natacha Panda! Então, sem enrolação, vamos lá para o desafio! Ok, gente, eu estou aqui no Thor com vários membros, né, vários inscritos, e bom, eu vou colocar aqui o ProTower, porque esse desafio vai ser o desafio da Delchips, entendeu, gente? E tem tanta batata aqui, vocês sabem por que que, né, eles me mandam batata, porque eu tenho uma música aqui que é o Gosto de Batata! Eu gosto de batata, vem comer batata! Batata é vida! Quem não gosta de batata, é não é uma batata, entendeu? O que será que ele quis dizer? Gente, esse é o meu primeiro vídeo com o meu cabelo rosa, para quem não sabe, né, eu pintei aqui, então, ó, exclusividade! Gente, eu tenho que ter muito cuidado, porém, eu também quero experimentar as batatas, então, se eu morrer, não vai ser uma coisa tão ruim assim! É verdade! Tá, vamos lá, vou passando de boa, eu quero ver eu chegar no final sem morrer, e eu vou sem shift, porque vocês sabem que eu vivo a base de shift, então, né, eu tenho que tentar jogar sem shift, porque é muito desafiador para mim, gente! Vamos lá, ok, por enquanto está tudo sob controle, né? Por enquanto, vocês estão tudo lá embaixo, meu Deus! Vocês conseguem, hashtag forças! Ok, eita, meu Deus, tá, eu vou tentar fazer aquele burro, ó, ai, eu usei shift e não podia! Agora já foi, gente, tá, vamos lá! Deixa eu fazer uma olhinha aqui de boa, gente, aquelas batatas ali, eu tô de olho, nossa, quase que eu caí, fui olhar para as batatas... Eu juro que não foi, eu juro que não foi de propósito, gente! O meu teclado, ele, às vezes, ele para de andar sozinho, eu não tô acreditando... Gente, mas já vamos, já que morremos, vamos trovar a primeira batata aqui, ó, e essa aqui é a batata lisa do Blackface... Essa piada foi fácil, né, gente, mas a única coisa que eu pensei, a batata lisa... Vamos trovar aqui, que ela é com sal marinho... Ai, meu Deus, que susto... Ai, 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 ai... Tá, vamos ver aqui... Hum, cheirinho de batata, gente, isso que é vida! Olha aqui, esta batata de sal marinho... Então vamos prová-la, né? Hum, gente... É muito crocantezinha, molinha... Hum... Ela parece que derrete na boca... Gostei! Tá aprovada! Vamos continuar, gente, eu vou dar skip, porque eu não tenho paciência para ficar passando, sabe? Então vamos lá... Vamos aqui em outra torre... Tá, gente, agora eu vou me concentrar, mas eu juro que não foi de propósito aquela, mas mesmo assim, eu agradeço por eu ter caído pelo meu teclado não ter funcionado dessa vez, porque eu estava ansiosa para provar uma batata, ok? Vamos lá, galera... Ai, meu Deus... Eita, não tem cheiro... Mentira! A Deutip está fazendo eu cair para eu provar elas, gente... É isso que está acontecendo... Bom, a próxima que eu vou pegar aqui... Parece ser muito boa... Cebola e salsa... Deixa eu pegar aqui, vamos abrir... Abre! Eu comi a minha mania de falar que tem a Curd B... Curd B... Olha que bonitinha! Ó... Ela tem salsa... A banana, tá? A cebola com salsa... Hum... 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 É muito boa! Vou comer até mais uma... Hum... Mais uma... Hum... Hum... Mas vamos lá, gente... Bom que os inscritos conseguem passar... Vem, Nath... Todo mundo esperando... Oi, gente... Cheguei... Gente, tem batata nos meus dentes, socorro... Tá... Gente, essa de salsa... É muito boa... Eu tô passada, gente... Eu tô chocada... Adiós, né? Hum... Vamos lá... Aqui... Ah, não pode, né? Shift, Natasha... Não pode usar o Shift... Por que você está se desafiando a não usar o Shift? Mas tem uma inscrita que tá lá em cima, gente... Ó... Pronto... Hum... Vamos aqui... Pelas... Imagina se eu morro... Mesmo estando com escudo... Gente... Eu não sei se eu vou ficar triste ou feliz, né? Porque eu tô comendo batata... Então... Nesse vídeo só tem felicidade... Se eu cair ou não, né? O importante é que hoje não é nem passar... É comer batata... E, gente... Sabe uma coisa que eu reparei? Que quando eu viajei pro Rio Grande do Sul esses dias... Lá tem muita batata deutes... Juro... Aqui em Santa Catarina... Eu não vejo muitas batatas... Acho que é porque eles são do Rio Grande do Sul... Então lá tem mais, né? Por que que eu tô pulando? Enfim... E, gente... Sério... Cada posto que eu parava... Tinha batata... Eu ficava... Meu Deus... A batata... A minha batata... A batata deutes... Porque, gente... Já me considera, assim... A própria... Como é que é o nome? Divulgadora das batatas... Me sinto muito influencer... Gente... Ela tá chapando influencer... A minha cara... Vocês viram minha cara, gente? Vocês viram minha cara de quem não entendeu por que que eu pulei no meio do negócio? Vamos agora... Para... A de... Churrasco... Churrasco... Gente... Eu amo churrasco... Então... Eu com certeza vou amar essa também... Hum... O cheirinho é bom, hein? Hum... Hum... Muito bom... Deixa eu provar mais uma... Hum... As apresentadoras nos programas de cunha... Hum... Maravilhoso... Essa da comida está impecável... Essa fica bem assim, gente... Gente... Eu amei essa, juro... Ela é tipo... Ela tem um gosto bem mais forte do que as outras... Tipo... A batata da Lisa do Blackpink... Ela é mais levinha, sabe? Ela é bem... Sim... Suave... Vamos dizer assim... Nossa... Aquela... Já sou profissional de batata, né? Já tipo... A de salsa tem assim... Um gosto bem puxado para o salsa... Mas ela é média, assim... Não é um gostão forte... Já a de churrasco ela é bem temperada... Sabe, gente? Para quem gosta de coisa temperada... Hum... E, gente... Para quem não sabe onde encontrar a batata de outros... Eu acho que tem mais no Rio Grande do Sul, como eu falei... Então, se você é do Rio Grande do Sul... Seja feliz com as batatas de outros... Você pode sair e encontrar em qualquer esquina aí... Ai... Graças a Deus... Já para quem é de fora... Pelo que eu saiba... Tem um mercado forte... Que ele tem... Hum... Comidas do Rio Grande do Sul... Pelo que eles me falaram... Então... Se você tem um forte aí na sua cidade... Um mercado forte... Você também pode comprar... E, gente... Mais uma vez... Quero avisar para vocês... Vão lá comentar no Instagram deles... Hashtag... Vem pela Natasha Pan no Instagram deles... Vai estar aí na descrição... No comentário fixado... E na tela, gente... Para vocês não perderem... E aproveitam para me seguir lá também... Que é... Arroba Natasha Pan do Oficial... Que tem várias fotos legais... Viu? Vamos lá... Vamos lá inscritos... Nossa... Tem uma inscrita que chegou no final... Viu? Que ela conseguiu passar... Gente... Agora eu vou me concentrar para passar... Eu não quero morrer naquela fase... Igual eu morri da última vez... Sério... Foi... Foi a... A morte mais horrível... Que eu já tive na minha vida... Do Roblox... Eu fiquei assim... Eu não tive nem reação... Para quando eu vi que eu pulei... No meio do buraco, gente... Eu juro... Eu fiquei tipo... Natasha... Eu não acredito que você... Essa mesma reação que eu tive agora... Vamos tacar tudo também, gente... Eu não acredito... Que eu fiz isso... Gente, menina... Tá com polvo... Eu também tenho polvo aqui... Ó... Vou botar na minha cabeça... Gente... Eu vou botar o lado bravo... Porque eu estou brava... Que eu caí... Entendeu? Na testa funda... Isso aí é voltada... Ai... Não... Mas agora eu vou ficar feliz... Porque... Eu vou provar mais batata... Então... Ó... Estou feliz... E gente... Essas aqui agora é batata palha... Porque eles tem batata palha também... Essa aqui é a batata palha temperada... Salsa e cebola... Eu acho que deve ser o mesmo gosto... Que a outra... Meu Deus... O jeito que eu estou... Deixa eu tirar essa da minha cabeça... Gente... Eu acho que essa aqui... Deve ser bem parecida com essa outra... Né... Só que versão... Batata palha... Eu acho... Mas vamos experimentar... Ai... Adoro batata palha... Com estrogonofe... E vamos lá... Hum... Hum... É bem parecido mesmo o gosto, gente... Só que é mais fraquinho ainda... Eu achei... Deixa eu experimentar mais um pouquinho... Hum... 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 É... É bem parecido o gosto, gente... Mas a do sangadinho é mais forte... Gente... Eu vou esquipar aqui... Pra gente ir mais uma partida... Mais uma rodada... Pra ver se eu chego no final... Pelo menos agora... Que eu comi bastante batata, né... Então vamos lá, galera... Mas sério, gente... Eu sou muito ruim quando eu estou... Sem shift... Então... Não é que eu caio assim... Por querer... É porque... Eu estou tão acostumada... A sério... A fazer certos pulos... Certas coisas com o shift... Que daí... Fica difícil... Eu não posso me esquecer... Que agora eu não tenho escudo, né... E meu Deus... Tem muita... Batata nos meus dedos... Tá... Isso não foi culpa do shift... Isso foi burrice mesmo... Eu acho... Batata palha extra fina... E... Batata palha sequinha e crocante... Eu quero essa sequinha e crocante... Hum... Acho que tem um cheirinho bom, hein... Vamos provar... Tem... Até me afoguei... Gente... Essa... Eu não sei muito o que dizer... Porque... Essa aqui... Ela tem bem gosto de batata palha... Tem bem gosto de batata palha... Eu não sabia... Tipo um gosto de batata palha... Não sei explicar... Ela não tem um gosto... Além disso... Ela é bem crocante... Sabe... Então... Ela não tem muito assim... Gosto de sabor... Sabe... Mas ela é muito boa também, gente... Vamos lá, gente... Colocar escudo de novo... É... Mais uma chance pra eu passar... Com... Com... Com o que, Natasha? Eu não sei... Gente... A batata já tá afetando o meu cérebro... Eu já tô ficando meio doida... Tá... Nossa... Eu morri na primeira fase... Olha... Tem duas fases iguais... Que loucura... Mas tá... Acho que tá acontecendo com você nesse vídeo... Mas ok, gente... Vamos então... Para a última batata... Porque eu desisti dessa torre... Nossa... É muito fininha... Passada... Gente... Olha isso aqui... Ela é muito fininha mesmo... Hum... 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 Que diferente... Nossa... É até estranho de comer diferente... Vamos tentar mais uma torre... Essa vez eu vou colocar a torre normal, gente... Vamos lá... Ignorar a rodada... Desculpa quem tava passando... E agora eu vou tentar ir com o shift, gente... Pra ver se eu consigo... Chegar pelo menos no final de uma torre, né... Porque... Pelo amor de Deus... Se eu ficar o vídeo inteiro sem passar uma torre, pelo menos... Aí... Vocês já podem começar a me chamar de noob, entendeu... Fique... Pelo amor de Deus... Vamos lá... Ai... Meu Deus... Natasha Panda... Não sabe mais passar o tower... Por isso... Ela vai ter que treinar... Ah... Meu Deus... O que foi isso? O que foi isso? Ai... Tá... Ok... Gente... Aqui... Aqui... Já está mais de boa... Porque não tem a pressão daquelas milfases... E porque eu estou com shift... Shift é tudo... Shift é vida... Daqui a pouco o povo vai achar que eu tô falando de shift... Tinha aqueles negócios lá... Sabe... De ir pro sonho... De outra realidade... Gente... Eu nem entendo essas coisas aí... Mas enfim... Vamos passando... Ó... Já tô... Eu tô falando agora... Quando eu uso shift... E eu me concentro no que eu estou fazendo... Eu consigo passar, gente... Meu Deus... Ó... Já estou na última... Aí eu começo a falar... Daí eu vou lá e morro, né... Lindamente... Aqui... 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 Brum... Gente... Shift é tudo... Passei... Aê... Boa pra mim... Vou cair... Uhul... Mas... Pessoal... Esse foi o vídeo de hoje... Se vocês gostaram... Não se esqueçam de deixar o seu like fantástico... De se inscrever aqui no canal... Muito obrigada aí... Adeus Chips... Por sempre me enviar essas batatas aqui... Maravilhosas... Que eu amo... Pessoal... Sigam lá eles no Instagram... Arroba... Adeus Chips Oficial... Gente... Não se esqueçam de comentar... Hashtag... Vim pra ela tá chupando, hein... Me sigam no meu Instagram também... Que é... Arroba... É isso... Um enorme beijo para todos os membros que jogaram aqui comigo... E até o próximo vídeo... Tchau tchau... Ei... Você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo... Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo... Inclusive... O ET doido... A minha roupa favorita é o moletom panda no gramado... Então vem garantir a sua... Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos... Ou no link que vai tá aí na descrição... Então peça aos seus pais... E venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo... Mas os seus filhos... Ainda com muito medo e até o próximo vídeo... Irmão eu vou закrovar o canal... Ou vai ficar tudo bem... E aí... E aí... E aí...